Fala galera, beleza? Aqui é o SoulFakeBum Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês Mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje a gente tá aqui pra trazer pra vocês Mais um vídeo de textura Bastante gente gostou aí do último vídeo de textura que eu postei no canal Muito obrigado a todos E se você curte vídeo de textura, já vai deixando seu like Aí embaixo pra apoiar essa série aqui Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal Também já se inscreve aí embaixo, deixa o like Ativa o sininho, o sininho é muito importante Pra você receber os vídeos na hora que eles saem E também não se esquece de me seguir Nas redes sociais, Twitter e Instagram Arroba SoulFakePDC E basicamente é isso então galera Como vocês já podem ver pelo título Hoje a gente vai tá testando a textura que Pelo que eu sei é uma das mais baixadas do mundo Essa textura tem mais de Um milhão de downloads E é uma textura que eu já usei aqui no canal Se eu não me engano, eu já tô aqui com ela Vocês podem ver que ela não muda tantas coisas Muda o inventário, muda ali A hotbar e tal, mas de bloco E tal ela não muda tanto mano Essa textura aqui é a ZickZackPack V5 E é daquele youtuber que eu já comentei aqui no canal Outras vezes que é o BastGHG Eu gosto muito do canal dele, é um alemão muito legal Se você entende um pouco de alemão ou de inglês Dá uma passada no canal dele, é realmente bem legal E basicamente então hoje a gente vai tá jogando Com essa textura, vamos ver se ela é realmente boa Se mano, vale a pena realmente aí né E na descrição desse vídeo aí O último link da descrição vai ser o download Dessa textura, beleza? E beleza, vamos começar aqui então Lembrando que essa textura tem mano Mais de um milhão de downloads Se eu não me engano ela tem um milhão e noventa mil Alguma coisa assim E ela já é bem antiguinha velho Ela é bem antiguinha Mas ainda assim eu acho ela bem bonita Ai meu Deus Beleza, já vamos jogar nossa enderpeu ali pro meio Ela tem alguns sons editados Pelo que eu já pude perceber né E meu jogo tá dando umas travadas Mas eu acho que é porque meu espaço no HD tá acabando Eu esqueci de liberar espaço aqui No meu HD antes de gravar Beleza, beleza Já vamos catar esse cara aqui na porrada Não, não, não Ah velho, o cara vai correr, sério mesmo? Ah, o cara se jogou O cara se jogou, beleza Essa textura tem uns sonsinhos meio diferentes Eu não sei se vocês curtem tanto Eu até que acho legal Não acho tão ruim não Mas eu sou mais acostumado com os sons padrão né Do Minecraft É porque quando você não usa tanta textura Que troca ação é meio estranho, tá ligado? Quando alguma troca Mas de qualquer forma eu não tô achando ruim não Acho inclusive essa textura muito boa Ih, ai, errei a flechada Não Beleza Ah mano, o cara me acertou tio O cara me acertou Já vou ter que dar um sarrafo nele aqui Meu Minecraft tá travando Não é a textura tá A textura é bem leve Inclusive esqueci até de comentar Mas é uma textura bem leve E agora eu vou morrer por causa do fogo Por favor não Por favor não Por favor não Não Nossa, fiquei com um coração e meio Tá, eu acho que eu tenho uma reclamação só a fazer Que os corações são um pouco difíceis de enxergar Tá ligado? Eu não gosto de coração assim Muito escuro Porque fica um pouco difícil de visualizar Tá ligado? Mano, o cara caiu ali Tadinho Eu não sei se eu filmei o cara caindo Mas o cara caiu aqui Tadinho Ele não conseguiu fazer MLG bloco Caraca Tem que treinar mais Amigão? Putz, pior que eu tô Tô todo ferrado de vida Mas eu queria ruxar em cima dos caras Tá ligado? Porque vocês sabem que Eu não paro né mano Aqui a gente não para Beleza, o cara vai ficar escondidinho ali Beleza, acertamos mais uma flechinha Mais uma flechola Beleza Ai, desgraçado Desgraçado Toma Calma, vamos esperar ele aparecer Vamos esperar o cara aparecer E... E, e... Bom Ah mano, não vai dar certo isso Eu vou ter que ruxar pro cara Vou ter que ruxar pro cara Beleza, beleza Já jogamos o cara pra longe Mano, meu jogo tá realmente travando Mas eu acho que é porque Meu espaço no HD tá acabando Vou até conferir aqui É realmente isso, meu Deus É realmente isso Tá acabando meu espaço aqui no HD Calma, eu preciso acabar logo essa partida Pra poder limpar o espaço aqui mano Cadê o último cara, velho? O último cara tá se escondendo É o pedreiro PVP Ô pedreiro, você pode aparecer mano? Por favor Preciso acabar aqui essa partida, meu amigo Que meu PC tá lagando, meu Ah, o pior é que eu não tenho um localizador, velho Eu precisava de um localizador Eu tenho bastante Vanessa, né Ah, ali ele Achei o cara, achei o cara, achei o cara Beleza O cara tá full Dima, mano Mas acho que ainda assim eu consigo Bater nele Boa, boa Ué, o cara tá FK? Ih, o cara tá FK, tio Então eu vou matar na flecha Ai, o cara apareceu Que susto, mano Bom, beleza Agora acho que meu PC tá menos morrendo Vamos testar aí, né Eu tirei aqui alguns vídeos Exclui alguns vídeos Que já estavam editados e postados aí pra vocês Porque eu guardo o vídeo Eu não sei porque que eu tenho esse costume E... Ah, eu tô de touca nesse vídeo Vocês repararam? Vocês acharam bonitinha a minha touca, velho? Eu gosto de usar alguma coisa na cabeça Eu me sinto meio pelado Quando eu tô sem nada, tá ligado? Quando eu tô sem boné ou sem touca Eu me sinto meio... Meio violado Sei lá, é meio estranho Enfim Já pegamos bastante enderpeel Bastante maçã Let's go Tem um speed também Nossa senhora, meu irmão Virei o zóio aqui no meio do vídeo Cara, é muito bom Quando você pega o meio Porque você sente seguro, tá ligado? Você sente que você não vai Morrer logo de início Pra um maluco muito forte, tá ligado? Sei lá Já vamos começar a matança aqui E aí, amigão? E aí, amigão? E aí, amigão? E aí, amigão? Já vai, já vai, amigão Já vai, amigão Valeu, amigão Já foi um amigão A gente pode colocar aqui O que cante E pular aqui pro maluco Beleza, beleza Ah não, o cara tá chitado Nossa, véi Sorte que eu tinha enderpeel, hein Sorte que eu tinha enderpeel Mano, o maluco tá muito chitado, véi O cara tá... Está muito chitado Vai dar ruim isso Eu vou voltar aqui pro meio Ficar aqui me recompondo Porque não vai dar boas daí Não vai dar certo Não quero tretar com esse cara Eu acho que ele tá muito forte pra mim Opa, opa, opa E aí, amigão? E aí, amigão? E aí, amigão? Qual é a tua? Ai, 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 ai Ai, que eu tô meio mal, velho Por que eu tô tomando tanto dano, mano? Ah, eu tô só com uma botinha também, tio Não dá pra vencer com uma botinha só, né, véi Precisava de um peitoral, alguma coisa Mas beleza Vamos tentar ganhar aqui desse cara Ai, 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 beleza Combamos Putz, putz O hacker Não, velho O hacker, mano Eu não sei se esse era o hacker, na verdade Deixa eu ver Não, eu acho que esse daqui não era o hacker O hacker era o outro Eu acho que esse cara aqui tá suave Ele tá normal Putz, velho Esse daqui eu acho que é o hacker, ó Vamos ver aqui Vai ter uma briga intensa nesse final de jogo Meu Deus O cara tá ali se jogando XP Enquanto o hacker tá ali no meio O que que vai acontecer? Eles não querem tretar Eles desistiram da treta Vai ter paz Amém Beleza, beleza Agora é a treta Meu Deus Ih, ganhou O cara que tava bem ganhou Boa, GG Infelizmente não conseguimos ganhar aí a partida passada Mas está tudo certo Tinha um hacker na partida também Então provavelmente Na real, provavelmente eu ia matar, né Porque vocês sabem que aqui Quando você tem VIP Você tem tudo Você não precisa correr de hackers Você não precisa correr dos bugs É só jogar e ser feliz É, boa Enderpeel chegou Nice Já tamo no meio No meio do meio Boa, boa, boa Conseguimos aqui Enderpeel Maçã Beleza Anjo, eu vou jogar aqui Ih, beleza Minha poção nem contou Ah, contou agora Boa Vamos pegar aqui esse meio também Quero todos os meios Não quero só um não, fio Quero todos Joga aqui Regen, Speed De boa Agora vem Nossa senhora O cara está com a Vanessa Nosso servidor está lagando Tio Mano, por que os servidores hoje estão lagando Eu não sei Mas todos estão assim Todos Eu tentei gravar em outro Não deu Vim aqui para o Red Sky também Agora está Está meio complicado também Não sei o que aconteceu Os servidores se juntam para lagar juntos Parece, tá ligado Eita, vai ter treta Vai ter treta Vou esperar só essa treta acabar Beleza E agora já vem E agora já vem E agora já vem Já vem Já vem Já vem Beleza 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 Estamos pegando o cara Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Amigão Beleza Nice Enderpeel Enderpeel Porque eu morri Mas basicamente Eu sou ruim Só Não tem muito o que fazer Não tem muito o que declarar aqui Não tenho defesas Eu só sou ruim mesmo E morri ali pro cara Eu poderia ter ganhado aquilo lá Velho Nossa, eu sou muito burro É porque também Eu não estava Eu não estou com a habilidade Lá da maçã Velho Da maçã não Da enderpeel Quando você joga enderpeel Eu estou tomando dano Velho Tá ligado Eu não precisava estar tomando dano Eu tenho habilidade Para não tomar dano Quando eu jogo enderpeel Mas eu esqueço de habilitar Porque eu sou burro Ai meu Deus Olha isso, velho Eu estou batendo no cara Aqui a meia hora E o cara não morre Meu Deus Calma, calma Beleza Calma Mano, que espada que eu estou usando? Eu estou usando fire aspect Por que o cara não estava pegando fogo, hein? Que estranho, velho Por que o amigo não estava pegando fogo, hein, amigo? Vamos vir aqui para esse cara? Beleza Aqui vai ter uma treta sinistra Aqui vai ter uma treta sinistra Beleza Já mata aqui Boa Ai, ai, ai Já corre para cá Nice Matei dois Agora eu ganhei proteção O problema é que eu não tenho comida Achei comida Achei comida Achei comida Boa Beleza, beleza Mas não, estou conseguindo tampar aqui Pronto, tampei Tampei, tampei Tampei O cara estava tentando me atacar a flecha, tio Sai daqui Sai daqui, seu cachorro Sai daqui, seu cachorro Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eita Vai ter treta aqui Vai ter treta aqui Meu Deus Eu estou escondido Eu estou só escondidinho aqui no meio da treta Calma Calma Mano, o cara ainda está aqui, tio Não Não, não, não Não, não, não Coloca bloco Coloca bloco Não 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 Não, não Quebra Por favor Não, não O cara entrou Ah, velho Mano, eu vim gravar Estou com as habilidades tudo erradas Está tudo torto aqui Eu não estou sabendo jogar hoje O servidor também está totalmente lagado Não sei o que está acontecendo Mas enfim O vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido Baixem aí a textura Caso vocês tenham gostado Beleza E comentem aí, mano Caso vocês queiram mais vídeos de textura Deixem aí um comentário falando Sou fake Quero mais vídeos de textura E aí eu vou trazer mais vídeos aqui pra vocês Beleza Lembrando que o link pra você baixar a textura Está aí na descrição do vídeo Me segue nas redes sociais Sou fakepdc, beleza Instagram e Twitter Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Tchau